Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Se você tá cansado de perder ponto no que faria, aonde você vai, você toma a Zé Cortinha. Hoje eu trouxe literalmente a melhor estratégia que existe pra você ganhar ponto e ainda fazer muita kill. Então, quer saber mais? Já deixa o like se você não sejar muito ainda, se inscreve, ativa o sininho. E já bora começar. Rapaziada, essa aqui é a estratégia do meio da partida. Como funciona isso, galera? Pra vocês que ainda não sabem, a pontuação, deixa eu pegar esse financiadorzinho aqui, do jogo mudou recentemente. Atualmente, agora, você pegando top 25 pra baixo, você já ganha ponto. Eu sei que muitos de vocês não estão sabendo disso. E basicamente, a tática do meio da partida vai consistir em que você vai jogar safe até você chegar na metade da partida. Metade da partida vai ser top 25 pra baixo. Chegando no 25 pra baixo, a gente vai pro próximo passo da nossa estratégia. Por que isso é tão importante? Que você chegando no top 25 pra baixo, sua pontuação já vai estar garantida. E aí que a brincadeira vai começar. Aí você vai conseguir fazer as kills. Ah, galera, mas só tem 25 pessoas. Como é que eu vou fazer kills? Não se preocupe com isso. Se você me conhece, meu parceiro, não importa a quantidade de pessoas viva na partida, a gente elimina todo mundo. Aproveita e já comenta aí, ó. Comenta agora, início do vídeo. Qual a quantidade de kills que você acha que eu vou fazer nessa partida? Já comenta aí. Tem que comentar agora no início. Não vai no final depois que você viu, não. Ó, tô vendo aí você comentar. Tá comentando no final aí, né, teu safado? Comenta agora a quantidade de kills que você acha que eu vou fazer nessa partida aqui. Usando essa estratégia do meio da partida. Porque não importa a quantidade de pessoas que tem viva na partida, que meu parceiro final de partida é que o Super Saiyajin desperta e a gente elimina todo mundo. Já teve vídeo aí de eu pegar, tipo, top 15 com zero kills e eu venci a partida com 14 kills. Eu literalmente eliminei os 14 que ela viu no top 15. Então, a kills não importa pra gente, galera. A gente vai eliminar quem tiver vivo na partida. Então, vamos avançar pra cá. Eu recomendo que você caia ou no final da rota do avião pra ter literalmente ninguém com você. Ou caia afastado em alguma localização pra você fazer loot. Porque o mais importante pra gente é o loot, né? Como é que a gente vai fazer kill sem loot depois, galera? Deixa eu rodar uma avançadela pra cá. Início de partida, você só vai se preocupar em fazer o seu loot pra ficar naquele estilo pica das galáxias, embrasado. Então, faça seu lootzinho, iniciozão de partida, porque você vai conseguir vencer qualquer... Opa, opa! Jubileu do 3-5, Jubileu do 3-5. Já tomou ele uma chinelada na jaca. Ó, Cleitinho 7-1. Cleitinho 7-1. Ave Maria, Cleitinho. Não deu nem pro cheiro. Jubileu do 3-5, Cleitinho 7-1. Terror da ranqueada. Ele tá 12 e poderoso. Deixa eu dar uma relada no quitão aqui. E se liga ali no contador, rapaziada. A brincadeira vai começar, meu amigo. Agora a brincadeira vai começar. Já estamos chegando aqui na metade da partida. E essa partida aqui a galera se eliminou rápido. E tem um motivo pra isso, que é o quê? A gente tá com aquela missão de desconto nas máquinas de venda. A missão que a gente pegou aqui nessa partida é de eliminar jogadores. Quando tem essa missão de eliminar jogadores pra ter desconto na máquina de venda... Meu amigo, os caras ficam aloprados, todos doidão. Um eliminando o outro. Então é melhor ainda pra gente. Tipo, a gente consegue o desconto na máquina de venda fazendo... Essa nossa estratégia aqui do meio da partida fica melhor ainda, galera. Enquanto a galera tá se eliminando alucinadamente, igual os doentes... A gente tá jogando tranquilo, safe, ó. Toma com muita moeda. E só falta um pouquinho de nada pra missão da maquininha de venda ser completada. Faltam poucas pessoas serem eliminadas agora, galera. Só tô esperando que eu acho que faltam duas pessoas, eu acho, pra ser eliminada. Duas ou uma pessoa só pra ser eliminada, pra ativar a missão da máquina de venda, galera. Por isso que eu já tô aqui, ó. Literalmente do ladinho da máquina. Eu só tô esperando ativar a missão pra gente ir pro próximo passo da estratégia. Que no último da máquina de venda a gente consegue grossa X, novo futuro e muito mais loot. Vai, vai, vai. Uma pessoazinha. Uma pessoazinha ser eliminada, galera. Uma pe... Opa! É agora, moleque, engata. Vem comigo. Já compra aqui, ó. Comprei todos os meus futuros, porque eu sou guloso. Já comprei uma grossa X. Uma dica extremamente importante que eu quero dar pra vocês quando tiver essa missão de máquina de venda na sua partida. Junte bastante moeda e compra todo o loot que for possível você comprar. Por exemplo, eu comprei todos os meus futuros da partida ali. Eu vou usar? Não, mas o meu objetivo é impedir que os inimigos utilizem. Porque ali na maquininha tem um limite de quantos itens existe pra vender. Só você olhar aqui que embaixo de cada item tem um limite de quantos itens pra vender. Por isso que eu comprei todos os meus futuros da partida. Ele tinha três ali. Eu comprei os três só pra não ter como nenhum inimigo comprar esse item. E agora a gente vai atrás de treta, galera. A nossa primeira parte da estratégia já foi concluída com sucesso. Pegamos aqui metade da partida. E agora a brincadeira vai começar. E agora que a gente vai conseguir limpar o mapa. A gente vai solar, meu parceiro. Vem avançando pra cá. Ah, tem um garotão ali. Ele deve estar indo na direção do drop ali, galera. O garotão deve estar todo alegre, todo saliente. Indo na direção do dropzão. Então a gente vai chegar pra cá e acabar com a alegria do Jubilador Trancenco. Jubilador Trancenco! Olha ele ali, olha o garotão. Ele todo saliente, todo saltante. Vai tomando uma raja dela na cabecinha. Esse tomão na cabecinha. Já tomou a sequência de quarentinha. Valeu, o amigo dele deve estar por aqui, galera. Se bobear, ele tá ali pra baixo. Eu vou subir pra poder pegar o high ground. Eu não sou doido de ficar na descida aqui. O garotão, o amigo desse maluco... Puxa, o maluco ali dei uma raja dela nervoseta. Valeu, era o amigo do garotão. Agora, o que ele estava fazendo no tuk-tuk? Eu já não sei. Valeu pelo like aí, meu parça. Ele ficou magoadozinho, ele ficou magoadozinho. Tamo junto, vou avançar pra cá. Eu quero pegar o dropzão pra dominar o lançador, galera. O nosso loot. Olha o nosso loot. Grosa X, AWM, desintegradorzinho com 12 balas de lança, moleque. Já pega mais um engrossador e coco pra ficar com a cabeça de caixa d'água. Peguei esse cliquetão. E agora eu passo aqui no dropzão só pra pegar a mini lanceitorzinho, engrossador de coletão. E bora pra próxima, galera. Vamos avançar pra cá, porque agora a gente vai pra próxima parte da nossa estratégia. A gente jogou safe, jogou tranquilo, fez um loot absurdo de bom. E agora a parte mais importante que é fazer aqui. Opa, alguém abriu o cofre. Alguém abriu o cofre. Então já vamos avançar pra cá. Próxima parte da nossa estratégia. A gente vai dar uma passada nas localizações que a gente sabe que tem inimigo. Pra gente conseguir kill com facilidade. A gente sabendo os locais que tem inimigo, a gente consegue pegar eles na moleza. Vim avançando pra cá. Quero pegar o cara do cofre. Quero pegar o cara do cofrezinho. Quero pegar o cara do cofrezinho. Cadê? Cadê o garotão dando mole, meu parceiro? Tá dando mole, jubileu doutor 5. E o jubileu doutor 5 sambando na bala e tomando a cabecinha. Valeu. Só tem um cara pegando super dropzão. Você vê que o cara do cofre é tão burro e afobado que ele viu o cara pegando super dropzão e já saiu dali saliente pra tentar fazer aquilo. Pô, meu parceiro. Olha o tempo que o cara vai levar pra pegar o super drop. Você poderia ter luteado e ainda feito armadilha usando aquele cofre. Você vê que os caras não tem série, mano. Ele não tem inteligência. Tá vendo aí? Ele não se inscreve aqui no canal. Vai acabar perdendo de bobeira. Ó, o garotão vai ter que pegar o super dropzão. Então eu posso passar literalmente um tempo que eu quiser aqui pegando loot, olhando, criando uma estratégia pra poder eliminar o cara. As localizações, conto isso eu vou falando com vocês. Rapaziada, as localizações que a gente vai pegar pra fazer aqui, ó. Eu não vou usar meu desintegrador de caneco nem atirar. Por quê? Porque o cara vai saber que eu tô aqui. O que eu vou fazer? Meu plano é o quê? Eu vou esperar o cara sair. Por quê? Ou ele vai sair utilizando o lançador ou ele vai correr. Porque ele tá do lado de fora da safe. Então nessas duas ocasiões, se ele sair correndo, você utilizar o lançador, o garotão tá ali, eu não vou me afobar, eu quero esperar o momento certo. Você tem que saber o momento certo de eliminar seus inimigos. Eu poderia atirar nele aqui? Poderia, mas ele pode se enfiar ali e se esconder, ó. Foi pro Albertinho, vai tomar nervoso, vai tomar gostoso. Oxê, mira, deu uma sambada ali, valeu meu parça. Finaliza logo que ele tá de novo futuro, vai se levantar, show de bola. Tá vendo aí? Você tem que esperar o momento certo. É por isso que ser inteligente é bom. Como eu tava falando das localizações específicas, você vai passar em algumas localizações que você sempre sabe que tem inimigo. Por exemplo, as cidades que tem inimigo, como aqui, ó. Bimazaki, Kloptauer, Pique. E também localizações como esses cofres aqui, ó. Que a galera vem muito, nos drops. Você sempre vai passar nessas localizações pra poder pegar os caras na moleza. Já tamo com seis killzinha. Já, já a quantidade vai aumentar de uma maneira absurda. Você sabe bem disso. Você que é aquele inscrito raiz lendário, sabe que a gente limpa geral. Deixa eu só pegar o minilançador no loot desse cara aqui. Que é só isso que me interessa, galera. Pega o minilançadorzinho. Show de bola. Eu tenho mina, beleza. Coloco aqui duas minas só na sacanagem. E vamos meter o pé daqui, galera. Opa, 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 opa. Ali, rapaziada, tá revivendo alguém, moleque. Localizações também que, quando você tá jogando em equipe. São esses pontos de reviver. São ótimos pra você conseguir kill também, galera. É claro que isso aqui só tem em equipe, né? Quando você joga a partida solo normal, não tem isso. Como eu tô aqui solo versus squad, isso aqui tá de boa pra mim. Tô avançando pra cá. E ali em cima já tem mais killzinha pra gente que os garotão tão chamando. Aquilo ali é o chamariz. Cara, ativa o negócio já só pra me dar kill, moleque. É o famoso fortalecedor. Oxi! Eu achei que... Ih, mano, eu sou muito burro, mano. Eu literalmente achei que eu tava... Eu tinha estacionado o carro do lado, rapaziada. Ê, galera, eu tô muito burro. Sério, rapaziada. Eu achei que eu tinha estacionado o carro aqui na frente, ó. Tá vendo? Era esse morrinho aqui que eu queria. Eu sou muito burro, mano. Olha o tempo que eu perdi, cara. Ai, já chegou o Zé Coxinha. Ê, não é possível, mano. Acabei... Oxi, tomei uma habilidade perdida aqui. Do nada eu tomei uma habilidade perdida. Pô, mano, eu perdi kill. Olha isso. Zé Coxinha safado ladrão de kill. Dei uma radela frenética. Eita, cabeça lendária, moleque. Que cabeça lendária é essa, rapaziada? Tá, tem mais gente chegando, tem mais gente chegando. Deixa eu dar uma recuada. Tem mais gente chegando. Recua. A melhor coisa é sempre ficar o mais afastado possível. Já levei mais um. Ainda tem uma pessoa aqui, galera. Ainda tem mais uma pessoa. Cadê? Cadê o João Banana? O João Banana dando mole, mano. O João Banana não é possível, o João Banana. Tomou ali uma rajadela. Deixa eu finalizar o João Banana. Show de bola. Valeu. Pô, ainda perdi duas kill aqui, né? Tudo porque eu fui estacionar o carro no lugar errado. É brincadeira, né? Tá, mas olha ali o contador, rapaziada. 9 kill top 10. Insano demais. Vamos avançar pra cá. Pegar esse carro só pra gente chegar ali na frente. Porque aqui é tudo aberto, né? Se eu andar a pé, já era, né? Vai vir algum debilóide de AC80 e vai atirar em mim. Pior coisa que tem é você estar indo de um local pro outro e vir um debilóide de AC80 de acertar tiro. E avançando pra cá. A safe tá ali na frente. O que a gente vai fazer agora? Vamos utilizar o nosso mini lançador? Opa, tem alguém ali. Guento coração. Guento coração. Tem um garotão trocando tiro. Ele finalizou. Finalizou, meu parceiro. Tamo aqui que eu te finalizo também, valeu. Vinguei o Jubilador 3-5. Valeu o Jubilador 3-5. Consegui te vingar, rapaz. Vamos avançar pra cá. Como eu tava falando, a gente vai utilizar o nosso mini lançador pra pegar um posicionamento diferenciado e fazer bastante aquilo agora. Que é o que? A gente vai subir em cima daquele prédio grande ali, galera. Vamos avançar pra cá, ó. Já vem embrasando pra poder... Uxi! Que isso? Não é possível. Não é possível, mano. Por que eu caí aqui? Ainda bem que tem um carro aqui, galera. Vamos avançar pra cá. Não entendi, não. Mirei certinho o lançador, cara. É, rapaz. Bem que no jogo poderia ter parkour, né, rapaziada? Pra você poder... Tipo, aquela situação ali era só o boneco segurar ali se tivesse parkour, mano. O boneco segurava ali e conseguia subir. Se tivesse parkour no jogo ia ajudar demais. Ia dar um adianto tremendo pra gente. Ia mudar também demais a dinâmica de gameplay do jogo, galera. Tomara que em algum momento, em alguma atualização, eles adicionem parkour no jogo. Porque isso ia mudar demais a gameplay. Opa, opa, opa. Olha o saltitante. Olha o saliente. Vai tomar? Vai? Tá, eu esperei, galera. Como eu falei anteriormente lá, você tem que saber o momento certo de atirar o inimigo. Igual aqui. Ele tá no aberto. Tomou aí um kickscope delícia. Tomou uma raizadela gostosa. Eu não atirei nele antes. Por quê? Se eu atirasse, ele ia entrar naquele galpão ali. Eu não ia mais enxergar esse cara nunca. Então você tem que saber o momento certo de atirar no seu inimigo. Não adianta você ir atirar no cara e o cara se esconder. Espero o cara pegar o aberto. O cara pegou no aberto, meu parceiro. Destrói sem dó. Já tamo com 11 kills aqui. Quase top 5. O amigo desse cara deve estar por aqui em algum local. Opa, opa, opa. Já vem atrás da pedrinha. Já vem atrás da pedrinha. Vai, garotão. Vai, garotão. Vai, garotão. Bota a cabecinha. Bota a cabecinha. Bota a cabecinha pra fora, rapaz. Já toma uma. Já toma duas. Valeu. Deixa eu finalizar logo aqui antes que alguém rouba minha kill. Tem gente aqui debaixo. Aguenta o coração. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó o bichinho ali descamisado. O bicho tá descamisado ali, mané. Tá, falta 3 pessoas, rapaziada. 12 kills. Falta 3 pessoas, moleque. Viram o que eu falei com vocês? Que não importa. Ó, garotão. Garotão. Vai, meu parceiro. Ele quer pegar o posicionamento zen. Ele quer usar o carrinho. Vou destruir o carrinho então. Vai, tá cozinhinho, tá cozinhinho. Destrua o carro só pro cara não ter como usar. Eu poderia utilizar minha habilidade aqui, mas eu ia gastar ela à toa. Por quê? Se o animal ia correr pra dentro daquela casa ali, eu só gastaria minha habilidade à toa. Então, como eu falei mais uma vez, você tem que saber o momento certo de fazer as coisas. De atacar seu inimigo. De usar as habilidades. Não adianta você fazer as coisas afobado. Que você vai perder. Se eu gastasse minha habilidade ali, ele ia correr pra dentro da casa e eu teria gastado a habilidade à toa. Faltam 3 pessoas. Eu sei que 1 tá naquela casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar logo o meu minilançador pra avançar pra dentro dessa seita. Vem avançando pra cá. Faltam as últimas duas pessoas que eu não sei onde tá, galera. Tem aquele cara da casa e mais duas pessoas que devem estar por aqui nessas negativas escondidas. Esses dois últimos estão... Opa, o jubileu do outro é seco. O jubileu do outro é seco. O bicho tá dormente. Jubileu do outro é seco. Tu tá anestesiado o jubileu do outro é seco? O bicho tava tomando bala que nem sentiu, mané. Tá, galera. Falta dois. O cara da casa e mais uma pessoa que deve estar em uma dessas negativas aqui, meu amigo. O mais fácil de eu eliminar é o cara da casa. Porque se o último cara, ele deve estar... Ó, ó. Ó, ó. Ó o bicho escondido aqui parecendo ratazana de bueiro. Tá aqui em gelo, beleza. Tá, eu preciso... Eu vou subir aqui pra poder olhar o cara da casa, galera. Deixa eu só dar uma relada no quitão aqui. Que meu objetivo é eliminar o cara da casa. Aquele ali é ratazana de bueiro. Ele vai ficar escondido. Então eu não vou ter como eliminar ele agora. Ó, o garotão ali. Demagem a dela nervoseta. Agora sim eu ativo a habilidade. Ó, agora eu posso ativar a habilidade tranquilo. Não, filho. Aí também, né? Vamos falecer. Que isso? Tá fazendo hora extra já, já. Valeu. Tá, só falta o último cara, galera. E olha ali o contador, rapaziada. Literalmente limpamos o mapa. Tô voltando pra cá pra poder pegar munição de AR. Porque eu já tô sem. 14 kills top 2. Só falta esse último corno pra gente dar o boiazão. O problema que é esse aqui. É aquela famosa ratazana de bueiro. Que ele fica escondido atirando em você. Deixa eu pegar munição de AR aqui. E aí a gente volta pra lá pra poder olhar o cara. Cadê o... Ué, cadê o loot do... Oxe, o loot sumiu, mané. O loot aqui, beleza? O loot eu sou, hein? Já peguei o lootzinho, vamos voltar pra cá. Que só falta o último meliante ali pra gente dar aquele boiazão nervoso. Ele tá atacando o drone pra saber minha localização. Eu sei que ele tá ali pra baixo. Deixa eu dar uma olhada dela pra cá. Eu vou aproveitar o high ground daqui pra poder olhar. Cadê o garotão? Aparece aí. Cara, eu queria entender como funciona esse sistema do jogo. Eu sei que você já deve ter visto isso diversas vezes. Deve ter passado um sufoco. Deve ter xingado a mãe de tudo que é merda desse daqui, ó. Que é simplesmente o cara ficar com a cabeça do lado de fora do negócio atirando na gente. Como é que pode o cara atirar com a cabeça, galera? Eu não consigo entender. Literalmente, tem vezes que você só vê a cabeça do cara do lado de fora de algum covo. E o cara tá atirando em você. E às vezes você nem vê o cara. E ele consegue atirar. Ó, ó, olha isso. Olha essa doença, esse retardado mental. Olha isso, cara. Não tem ninguém ali, galera. O cara tá literalmente atrás de alguma coisa atirando em mim. Cara, isso aqui é ridículo. Olha isso daqui, cara. Não tem. O cara não estava em local nenhum. Ele literalmente tá debaixo do morro atirando em mim. Eu sei que você já deve ter passado pela mesma coisa do que eu. Você pega um bostola doente desse na partida. Que o cara fica... Olha isso daqui, galera. Olha aqui, ó. Literalmente, o cara tá embaixo do morro atirando, ó. Olha ali, ó. Olha isso, cara. Cara, é ridículo isso. A pessoa dessa tem que ser banida, na boa. Gentalha estragando o jogo dos outros. Isso aqui, muitos de vocês não conseguem vencer esse tipo de gente aqui, ó. Cara, é ridículo isso daqui, cara. Muitos de vocês não conseguem vencer esse tipo de gentalha. Mas eu vou vingar vocês, rapaziada. Eu vou vingar vocês. É agora. Agora eu vou acabar com a raça desse vagabundo. Vou fazer vagabundo chorar. Eu ativo a habilidade aqui. Vem, vagabundo. Vem, vagabundo. Atira agora. Vai atirando agora, seu animal. Vai ficar escondido agora no lobby, teu bosta. Boiezão insano. Essa aqui foi sofrida, hein. Quase que eu não consegui corrigir um trapaceiro safado e vagabundo. Mas a gente deu boiezão. Já vai deixando aquele comentário aí pra gente poder interagir. Pra mim, saber o que vocês acharam dessa gameplay. Se você é novo, se já é muito bem. Se inscreve, ativa o sininho. Tem vídeo todo dia meio de meio. E dá uma conferida no próximo vídeo que vai estar aparecendo aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.